Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é Mauro Rezende falando canal Vendo com Abelhas. Estou mostrando aqui umas sementes, essa aqui é a uva do Japão que eu ganhei de um amigo aí do Leandro, lá do Sul. Muito agradecido Leandro por ter enviado essa semente já tem algum tempo. Eu vou estar mostrando no vídeo aí como elas germinaram e vou falar também sobre como elas germinaram, quando conseguir elas germinarem. Aqui é sudeste, é mais quente um pouquinho e vou estar tirando a dúvida de um colega sobre a semente de Amor Garradinho, daquela semente rosa que eu mostro muito nos vídeos meus. Estou com algumas delas aqui também e vou estar falando sobre isso aqui também. Galera é muito importante deixar o like quem gostar de vídeo, se inscrever no canal, deixar dicas para novos vídeos, aí, críticas, sugestões, está respondendo a todos aí no comentário. Então vamos lá, essa aqui é a sementinha de uva do Japão, mais para frente no vídeo eu vou estar mostrando a foto da fruta e da frutinha que ela dá e a dúvida aqui é a semente de Amor Garradinho, galera. A semente de Amor Garradinho, a pessoa estava perguntando, mas é só pétala seca? Não é, gente. Amor Garradinho rosa, se você apertar, ele tem um tipo um feijãozinho aqui dentro. Mas por que a gente envia, eu mesmo envio muitas vezes com a pétala? Porque essa pétala, quando você coloca no solo, ela conserva a umidade e faz germinar mais fácil. Se você tirar a pétala, praticamente você perde 50% do poder de germinação dela. Mas eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, ó, vou estar tirando as pétalas aqui, vou separar aqui, vou estar mostrando o que tem dentro da flor, aqui da Amor Garradinho. Esse carocinho duro aqui, ó. Viram aí? Vou mostrar mais uma vez. Então ele é bem duro. Não dá para quebrar fácil. Se ele estiver mole quebrando fácil, é porque ele não está bom. Ele é branquinho por dentro, vou abrir aqui para vocês verem. Olha como é que ele é por dentro. Esse branquinho é sinal que ele está ação, ó. Amor Garradinho rosa, ele está branquinho por dentro é sinal que ele está ação. Se ele estiver todo escuro por dentro é sinal que a semente não está boa. Essas que eu envio estão todas assim, ó. Branquinha por dentro. Sinal que vai germinar. Mas eu tenho outros vídeos aí de dicas de como plantar ele. Então você acompanha as dicas dos outros vídeos aí. Mas o segredo é pequeno. É só se plantar com a semente, com as pétalas, plantar a semente com as pétalas. Não tirar. Enterrar mais ou menos um centímetro, um e meio, dois centímetros. E manter sempre o solo úmido e a sombra. Porque no sol quente, geralmente, ele vai germinar e logo vai secar e você nem vai ver. E está regando sempre, porque na sombra é mais difícil da água secar. E quando nascer também, você deixar um bom tempo na sombra. Só depois que ele tiver mais ou menos um palmo, meio palmo de altura, você vai colocar o semente do Amor Garradinho no sol. E a uva do Japão eu vou estar na sequência mostrando aí. E vale ressaltar, galera, que esse é um dos meis mais valorizados do Brasil. O mel de uva do Japão. Beleza? Vou dar sequência aí mostrando a germinação das plantinhas do uva do Japão. Mais uma vez eu peço aí que não esqueçam de deixar o like e gostar do vídeo, se inscrever no canal. Compartilhar, comentar aí dúvidas, sugestões, críticas. São sempre bem-vindas. Eu respondo sempre a todos. E vamos na sequência aí como germinaram essas sementinhas aqui pequenininhas. Essas sementinhas aqui pequenininhas de uva do Japão. Parece que tem uma varroazinha, né? Mas não é. É uma semente de uva do Japão. Bom, essa aí é a flor da uva do Japão. Um dos melhores meis do Brasil. Se não é o melhor. Muito premiado aí. Muito saboroso. Essa aí é a frutinha que dá depois da flor. Até uma frutinha gostosinha. E agora eu vou estar mostrando aí essas sementinhas como germinaram. Demoraram bastante. Tive que irrigar bastante aí. Todo dia irrigar na sombra. Temos aí que nasceu duas, três. Eu plantei cinco a seis em cada potinho desse. Temos aí que são maiores. Acho que é por causa da terra. Elas gostaram muito da terra vermelha aqui. A terra adubada ficou até menor um pouquinho. Parece que a terra daqui elas gostaram. E a terra adubada não ficou tão grande. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima, galera. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.